A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 24 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia de São Lourenço, Marte, é uma festa na igreja e por isso o Evangelho escolhido, esse texto do Evangelho de São João que fala do grão de trigo que cai na terra. São Lourenço, um grande Marte e ele deu a sua vida pela igreja, tinha sido martirizado o Papa com alguns diáconos e ele, como era o que cuidava da administração dos bens da igreja, queriam que entregasse estes bens e ele disse, tá bom. Deram três dias e ele ajuntou todos os pobres, os famintos, os doentes, estrupiados, numa praça e apresentou às autoridades. Aqui estão os bens da igreja, os bens eram os pobres, eram os sofredores. E aí sabemos que ele foi morto, foi queimado, vivo e muitas histórias se construíram em torno dele, até algumas lendas que significam exatamente a homenagem a esta pessoa. São Lourenço se tornou uma figura de grande significado para a vida da igreja. Um diácono, e é bom lembrarmos a belíssima vocação dos diáconos permanentes e hoje em muitos lugares se faz a homenagem a esta vocação importante na igreja. Dar a vida, cair na terra como uma semente. Você já fez essa experiência? Entregar-se e descobrir depois os grandes frutos que nosso Senhor tira? E aí a gente vê os frutos acontecerem para os outros e também para nós? Porque nós nos realizamos plenamente como pessoas quando assumimos essa dinâmica do Evangelho. Quem quiser ganhar sua vida vai perdê-la, mas quem perder, por causa de Jesus e por causa do reino, dele, este vai ganhá-la. Está em nossas mãos fazer as opções de vida. Palavra de vida eterna.